Todo mundo aqui sabe quem é o senhor, mas eu acho que seria legal a gente começar um pouco ouvindo sobre quem é o Sebastião Biado. Tudo bem. Onde veio, onde estudou. Onde o senhor nasceu. Tá, tá, tá. Bom, eu nasci lá de Olímpia, mas eu vim muito pequeno pra região de Palmeiras do Oeste. Eu sou filho, praticamente, me considero filho de Palmeiras do Oeste, né? Família humilde, né? Consegui na luta com o trabalho, por isso que eu falo sempre. Isso que eu falo sempre. Ah, os meninos aí, não, porque eu não tive berço, porque meu pai não me ajudou. Às vezes o pai não tem condições. Às vezes o pai não tem condições. Entendeu? Mas quem quer, quem quer, consegue, consegue. Então, família humilde, os pais não tinham condições, mas você quer chegar lá. Então, é o que eu falo sempre. Pô, ah não, mas eu vou partir pro mundo, né? Vou ter desvio de conduta, vou vir uma droga, porque eu não vou virar nada. Não, não é bem assim, né? Então, família humilde, eu primeiro me formei em economia. Eu sou economista. Exerci o cargo de economista, né? Em cálculos de viabilidade econômica. Enquanto isso, eu tava cursando direito. Terminei direito, eu fui pra advocacia. Passei a advogar. Exerci também concomitantemente o cargo de economista. Certo? Certo? Aí eu prestei o concurso. Como advogado, eu fiz júri, eu fiz, né? Tanto na acusação como na defesa, certo, né? Exerceu plenamente a advocacia. Advocacia, assim. Por isso que hoje, eu valorizo muito, muito, muito o trabalho do advogado dentro de um processo do inquérito policial. A participação dele. Entendeu? A não ser que é sigiloso, não é verdade? Não pode tomar conhecimento. Mas não tem problema. Prisões minhas. Eu acho importante quando o advogado comparece, né? Assim que nós fazemos prisões, a presença do advogado. Valorizo muito, muito a presença do advogado. Porque isso também vai facilitar o trabalho do MP lá na frente. O processo vai mais redondo pro juiz. Exato. Todos os direitos dele, o advogado esteve presente, às vezes ele fala, não, não tenho condições de pagar. Infelizmente, nós não temos ainda, né? Igual é no fórum, né? Quando não tem condições de pagar advogado, o advogado presente ali, né? Pelo Estado. Infelizmente, a prejudiciária não tem isso ainda. Espero que tenha. É um convênio com o ABG, hein? Na hora que chegar algum preso lá... Isso. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, nós não temos na polícia judiciária ainda. Isso é a situação. Então, a presença do advogado é muito grande. Bom, feito o concurso, né? Ingressos de títulos e provas de títulos, né? Conseguimos ingressar na carreira de delegado de polícia. Eu gosto muito. Eu queria ser delegado de polícia, entendeu? E foi o que eu fiz. Fiz o concurso e, graças a Deus, logicamente, né? Eu disse sempre a Deus, né? Eu disse todos os dias a Deus. Conseguimos. Conseguimos. A partir daí, eu comecei a me especializar. Eu tenho curso com a polícia inglesa, com a escrutora de arte, né? Eu tenho treinamento com a polícia inglesa. Chama-se locais de crime e ações táticas, entendeu? Locais de crime e ações táticas. Eu tenho curso com o Departamento de Estado americano, né? Vieram exatamente no Brasil para dar curso para mim e para outros colegas do Brasil todo, né? Em interdição de atividade terrorista, certo? Eu tenho curso de ações táticas, sobrevência policial, juntamente com o Exército e com a aeronáutica, entendeu? Armamento e tiro e assim por diante. Inteligência policial, né? Todos esses cursos nós temos. Todos os treinamentos nós temos. Eu digo sempre que o Estado investiu em mim. E eu tenho que dar essa resposta para o Estado. Eu não posso sempre falar assim, não, poxa vida. Não. Se o Estado investiu em mim, né? Cada vez que eu fui fazer um treinamento desse. E eu agradeço muito, logicamente, o delegado seccional, os diretores, né? Departamento de Comunidade. Você vai lá fazer esse curso, entendeu, né? Tem o curso de treinamentos pesados, né? Armamento e tiro, inclusive, armamentos pesados. Então, e assim por diante. Então, eu gosto do que eu faço. Quanto à minha carreira como delegado de polícia, né? Nesse tempo todo, né? Tanto à frente da DIG, como à frente da DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre o Entorpecente, né? Eu digo sempre, eu e a minha equipe, nós, escreveríamos um livro. Verdade mesmo. Foram tantas ações. Não sei, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, né? Minas Gerais, certo? Santa Catarina, e assim por diante, né? Então, são ações que nós fomos lá prender esses indivíduos e resolver a situação. E o perigo, né? O perigo que a gente sempre teve nessas ações. Nós arrebentamos aqui, quando arrebentamos, né? Nesse trabalho nosso, né? Eram cinco quadrilhas especializadas em roubo de caminhões pesados. E nenhuma se comunicava com a outra. Prendia uma, a outra estava em ação. E assim fomos, né? Trabalhando e prendendo essas quadrilhas todas. Foram cinco quadrilhas ao todo, né? E, na verdade, a operação criminosa. E assim por diante. A última operação nossa foi de furte e roubo de gato, entendeu? E anterior a esta foi de roubo de defensivos agrícolas e tratores agrícolas. Feito na zona rural. Inclusive, né? O Claudinei disse em uma entrevista dele. A dificuldade que tem da zona rural de atender e tal, tá certo? Mas esse trabalho é muito importante dar atenção para a zona rural. Nós temos uma equipe de investigação dentro da DIG, né? Que eu destaco o Monteiro, o Ailton, né? O William, o Sandro, eles são muito bons nisso aí. Enquanto nós temos o Devanir, né? O Dinamérico, esses indivíduos, esses policiais para nós, muito importante nas ações da cidade. Furtos e roubos da cidade, entendeu? Então é muito importante. É um trabalho conjunto que temos aí. Então, todos esses trabalhos, esses anos todos, que tivemos à frente da DIG e de Jares, preenvência dos indivíduos. Foram muitas ações, muitas quadrilhas. Essa vocação e dedicação do senhor, ela é... A sociedade conhece isso claramente. Todas as pessoas que conversavam, eles pediam para trazer o senhor, todo mundo falava assim, ali você vai conhecer um exemplo de profissional, ali você vai... Todas as pessoas tecendo comentários do senhor, que é o que se transmite. A gente já percebe aqui que o senhor, efetivamente, como o Igor também aqui comentou, é uma pessoa que algumas profissões dependem um pouco de vocação também. Para você conseguir exercê-la com plenitude, fazer ela acontecer de uma maneira muito adequada. E é o caso do senhor para a sorte de Jares. Nesse aspecto, eu digo sempre, nós aqui sempre dizemos que Jares é uma cidade muito privilegiada. Porque nós temos tudo aqui. Nós temos o senhor, nós temos a Polícia Federal, nós temos a Militar, que é forte, muitos carros aqui fazendo passegamento ostensivo na cidade, Polícia, Justiça Federal, nós temos tudo aqui. E é uma cidade, eu morei sete anos em São Paulo, eu ficava quase três horas por dia dentro de ônibus. Aqui é um lugar que eu não tenho preocupação com a criminalidade. Eu tenho um senso de segurança, é real, pode ser que eu esteja falando bobagem, porque a gente não vê a criminalidade, mas o senhor poderia esclarecer para a gente se é uma coisa que, como é que está a nossa cidade nesse aspecto. Mas eu saio na rua tranquilamente aqui, eu vou comer um lanche na praça à noite, eu não estou preocupado se vai vir um vagabundo meter a mão no meu celular ou coisa do gênero. É. Por quê? É a resposta à sociedade. Eu digo o seguinte, na Central de Polícia Judiciária de Jares, nós temos, eu digo, que são os policiais que temos ali, embora não muitos, né? que está bem restritos, né? Eu digo que nós temos, tanto na DIG, como na DISE, né? A DIG, que é o coordenador, é o Dinamérico Donda, e na DISE, que é o Oleno, eu digo que nós temos os melhores. São, não tem igual, né? A gente não mede horário, não mede momento. Mas o que você falou de sentir segurança, segurança, isso depende, então, da resposta dada à sociedade, né? De imediato. Vamos dar exemplo. Último exemplo, resolvido hoje. Hoje, esse caso, resolvido hoje. O indivíduo prestou queixa de subtração de sua caminhonete no domingo passado. Domingo passado, né? E vale 140 mil. Nem era dele, era o irmão dele. Ele prestou queixa. Olha, roubaram a minha caminhonete, de subtração de minha caminhonete e tal. Passamos a investigar o caso. Então, último caso. Localizamos a caminhonete hoje na área de Três Pronteiras, abandonada no meio do Matagal. Identificamos dois indivíduos, e aí nós estamos investigando se realmente foi roubo, se foi aprovação em débita, se foi furto, né? Identificamos dois indivíduos. Então, foi a última ação de hoje. Então, essa resposta à sociedade, o dono da caminhonete veio agora receber a caminhonete agora há pouco. Ele estava recebendo a senhora de polícia agora. Ele não sabia como agradecer. Porque era uma situação, né? Que, para ele, tem seguro? Tem. Mas o seguro não é assim, ô, pagando. É do dia para a noite. Eles vão questionar isto, mas aquilo. Quem estava, quem não estava. Então, ele agradeceu demais. Então, é a resposta à sociedade. Então, é isso que faz a polícia. Nós fazemos o nosso trabalho. É dar a resposta à sociedade. Toda vez que acontece um fato mais gravoso, assim, a resposta você tem que dar de imediato. No homicídio, todos os homicídios até hoje esclarecidos. Todos os homicídios de já 100% de... Todos esclarecidos. Nós não temos nenhum caso. Você fala assim, não. Aquele caso... Dependente. Que não está... Todos os homicídios esclarecidos. Latrocínio, homicídio, roubos em residências, né? A mão armada. O último nós tivemos já faz tempo, já faz três anos, mais ou menos. Aquele realmente de chegar aí dentro da casa... Com agressividade extrema. Com mão armada e tal. E um detalhe que eu queria dizer para vocês, certo? Que é muito...